Sucesso! Nosso amor não acabou E essa é a nova, hein? É só pra vocês Pra as gatinhas que tão curtindo a máquina Quando eu estou sozinho, lembro de minha gatinha Ela ficou em mim, não esqueço jamais Ela se foi pra longe, sei que está distante Quero sentir seu corpo aqui perto de mim Quero ver lá essa noite, noite que sinto frio Quero sentir seu corpo aqui perto de mim Ligo no seu telefone, ela diz que tá voltando Eu ouço a sua voz lhe dar dizendo Amor, esse amor Que eu sinto aqui dentro Não é ilusão Esse amor Sai do meu pensamento Te quero pra sempre Dentro do meu coração Quando eu estou sozinho, lembro de minha gatinha Ela ficou em mim, não esqueço jamais Mas passei uma esperança de encontrar um dia Quero sentir seu corpo aqui perto de mim Ela se foi pra longe, sei que está distante Quero sentir seu corpo aqui perto de mim Quero ver lá essa noite, noite que sinto frio Quero sentir seu corpo aqui perto de mim Ligo no seu telefone, ela diz que tá voltando Eu ouço a sua voz lhe dar dizendo Amor, esse amor Amor, esse amor Que eu sinto aqui dentro Não é ilusão Esse amor Sai do meu pensamento Te quero pra sempre Dentro do meu coração Dentro do meu coração Quando eu estou sozinho, lembro de minha gatinha Ela ficou em mim, não esqueço jamais Mas passei uma esperança de encontrar um dia Deixar a sua boca e amar ela muito mais Ela se foi pra longe, sei que está distante Mas sei que o seu destino é viver perto de mim Quero ver lá essa noite, noite que sinto frio Quero sentir seu corpo aqui perto de mim Ligo no seu telefone, ela diz que tá voltando Eu ouço a sua voz lhe dar dizendo Amor, esse amor Amor, esse amor Que eu sinto aqui dentro Não é ilusão Esse amor Sai do meu pensamento Te quero pra sempre Dentro do meu coração Meu amor, esse amor Não acabou 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 E quem gostou E quem gostou dá um gritinho Meu amor, esse amor O que é isso?